É o Filipinho Tô novinha quente, vem que o papai quer Uma noite contigo pra fazer o que quiser Sei que tá querendo, já faz um tempão Que a tua amiga me disse que quando tu me olhava Era com má intenção Agora chegou a hora de mostrar que é poderosa E sabe bem o que quer As costas rebola mostrar o que sabe se acaba Mulher, 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 mulher Vai sentando pra me seduzir Rebolando, olhando pra mim Vai mexendo pra me provocar Desce bem gostoso, é bola de novo Que assim pai, eu vai gamar Vai sentando pra me seduzir Rebolando, olhando pra mim Vai mexendo pra me provocar Desce bem gostoso, é bola de novo Que assim pai, eu vai gamar Vai gamar, vai gamar Tô novinha quente, vem que o papai quer Uma noite contigo pra fazer o que quiser Sei que tá querendo, já faz um tempão Que a tua amiga me disse que quando tu me olhava Era com má intenção Agora chegou a hora de mostrar que é poderosa E sabe bem o que quer É, 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 é As costas rebola mostrar o que sabe se acaba Mulher, 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 mulher Vai sentando pra me seduzir Rebolando, olhando pra mim Vai mexendo pra me provocar Desce bem gostoso, é bola de novo Que assim pai, eu vou gamar Vai sentando pra me seduzir Rebolando, olhando pra mim Vai mexendo pra me provocar Desce bem gostoso, é bola de novo Que assim pai, eu vou gamar Desce bem gostoso, é bola de novo Que assim pai, eu vou gamar Vai gamar, vai gamar